Ah, vai sair, vai sair, defende lá, defende lá, defende lá, vai, vai, mete o braço, mete o braço, cortou, ai, saiu, ai, filha da mãe, não, não, que merda. A branca tá aqui, foi só a branca, não veio? Porra, sacanagem. Fala rapaziada, tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês o resultado da rifa, muita gente participou, agradeço muito a participação de todos aí que puderam participar e o ganhador foi o Felipe, cara, Felipe, tá aí ó, vocês vão ver, tá aqui na descrição, no primeiro link, o resultado da rifa. Lembrando que o site faz a seleção automaticamente, eu não tenho controle nenhum sobre quem vai ganhar, o site ele faz uma sincronização com loteria federal, então não tem como ninguém roubar pra, tipo, ser o meu amigo que vai ganhar, não tem como rapaziada. Foi o Felipe que ganhou e é isso daí, beleza? Agradeço muito a todo mundo que participou, vocês ajudaram muito o canal aí com essa rifa, beleza? Muito obrigado mesmo e rapaziada, confere esse vídeo aí que tá sensacional, assista até o final e não se esqueça também de me seguir no Instagram, que lá vai tá rolando aquele sorteio brabo de 10 latão de 60 centímetros com envio totalmente gratuito para o ganhador. E além disso, vai ter vários outros sorteios que vão acontecer no Instagram, então é extremamente importante que você me siga lá pra você acompanhar, não só isso, como também minha vida, tudo que eu posto tá lá no Instagram, beleza? Tamo junto rapaziada e confere esse vídeo que tá bravo demais, fui! Rapaziada, o vento virou, hein? Agora sim, ó, viemos aqui pra baixo, aqui no Kusamã, rapaziada, soltando pipa aí, ó. Vou achepar muito, filho, na moral. Não. Cadê? Na linha aí, Juni, tá maluco, confiar. Ih, tá na tua, tá, ai, tá pra na tua, já. Ó, tô. Tá na tua linha, tá junto, tá? Essa aí. Vai, vai daí, vai daí, vai daí, cheio de linha, cheio de linha. Cheio de linha. Olha, quer me pegar isso, sim. Ih, olha lá, verdinha, 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 velho. Vai lá, vai lá entrar lá também. Capaz dela voar, cara, capaz dela voar. Ó, o que eu falei, o que eu falei, o que eu falei. Cabe a brechinha agora. Ah, tô de menos, mano. Ó, tô espalhando, tô espalhando. Olha, tem uma linha atuou, hein. Eu vou aqui atrás, ó. Vou a pretinha. Ah, é pretinha aí, ó. Já bateu, fi. Ah, vou deixar passar nada. Tá no laço contigo? Vou cortar, vou cortar a linha dele ali. Deixe o checado que eu vou cortar ali. Pô, tô de menos. Ai, vai sair. Vai sair. Saiu, saiu, saiu. Pega ali, pega ali, pega ali. Ah, vai descer aqui, vai descer aqui, vai descer aqui, ó. Ah, vai ficar aqui, ó. Vai encher o saco. Boa, 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 boa. Puxa ali, tá. Olha o outro aí também, outro de Jereca, rodando pra caralho. Olha a linha dele, grossona, tá vendo? Mete o braço, mete o braço, mete o braço. Já voou, acho. Falou, não. O carro não tem o 9, ó. Olha a linha dele aí, linha dele aí. Era a dobra dele? Caraca, vacilão, botou uma dobra, mano. Pra mim era o no ateu que agarrou. Caraca, vacilão. Cuida a câmera aí, mena, ó. Vai voar, vai voar, vai voar. Vai voar, pô. Falei que ia voar. E o cara vindo desesperado pra tirar do meu aparo. Aí, corta e a para, filho. Tá o mando de Jerequim, mano. Aí. Caraca, vai levando dedo sem ver aqui. Cheio de pipo. Tá puxando pra caralho. Vai pesar o desespero. Já tá puxando o tempo. Você quer puxar pro rosto. Aqui, aí. Aí, Jere. Caralho, esse aí é a para, hein? A para, então. A para, então. A para, então. A para, então. Defende lá, defende lá, defende lá. Vai, vai, mete o braço, mete o braço. Não cortou. Caralho, cortou só da para. Deixa eu parar pra dele. Tá na minha lista, por favor. A dele. Foi tirado do meu aparo. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, rapaziada. Agarrar no coqueiro. Deixar cair na rua. É, rapaziada, deu ruim. Vou botar outra, aproveitar o dia. Não, rapaziada, toma ainda pipinha. Olha isso aqui, filho. Deve ser o quê? 20 por 20. Muito pequeno, velho. Muito pequeno. A tese aqui já é um pouco maior, ó. Vamos que vamos. Cortou. Ah, vou tentar parar. Vai pegar. Saiu, saiu. Eu ia rodar ainda, mas... Pô, dá pra pegar ali, não dá não. Tá cheio de linha. E aqui, ó. Isso aqui corta. Cara, com a atenção da cheia, pô. Cortou. Aí, pega, tô de volta aqui. Ainda cortei, mané. Abre o outro. Voou, filho. Já era. Aí, eu vou ficar só na cheia. Puxei de pipa aqui em cima. Rundo de eu ficar laçando, hein. Ficar na cheia pra mim, mãe. Deixa eu levar, não. Deixa eu levar, não. Deixa eu levar, não, filho. Pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Cortou, né? Agora é só me proteger aí que os caras vão vir na seca, filho. Daí. Vai dar, não. Eu trouxe mesmo. Tirou a onda. Olha, mó pesão na pipa lá, da rolinha, mano. Sabia que ia picar. Pô, acabei cortando, mano. A branca vai dar uma pegadinha. A linha dela tá aqui, ó. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Rezar pra isso acontecer, filho. Olha, rapaziada. A branca tá aqui. Veio só a branca, não veio? Porra, sacanagem. Pô, mas eu vou aparar mesmo. Vou tacar a pipa ali. É ruim de não, hein. Eu vou tacar a pipa ali mesmo. Tá bom, a branquinha já veio, já, mano. Asementar a linha tudo. Deixar só a pipa, rapaziada. Aí, mais uma. Pô, aquela ali eu vou ter que pegar, hein. Ai, saiu. Ai, filha da mãe, não, não. Que merda. Pô, vou pegar com a marimba, hein. Ah, vou pegar com a marimba. Ai, filhão. Cortou a pipa ali em cima. Vamos lá, mano. Olha lá. Vamos lá, mano. Nossa. Peguei. Pô, nunca mais faço isso. Certinho. Mó cagada, velho. Ai, cheio de linha ainda. Acho que ela vai tentar pegar o tra-raia que tá ali em cima. Bora, rapaziada. Agora eu pego, hein. Nem que tá fácil, hein. Tem uma anibinha aí, ó. Tirar a linha no chão que é melhor pra tacar. Matinha atrapalhando. Aí, facinho de pegar, ó. Aí. Tá maluco, velho. Olha só uma animbada, filho. Certeira. Já vou subir com isso daqui no alto mesmo. Já tenta parar a outra. É, rapaziada. Acabou a brincadeira aí, ó. Tá escurecendo já. Quantidade de chipa, ó. Rapaziadinho. Vou tirando tudo as linhas, filhinha. Rabiola. Depois eu faço. Rapaziadinho. Aí, ó. Deixar tudo sem nada. Aí. Nossa, daqui eu vou ter que aproveitar. A rabiolinha tá bonita. A rabiolinha branca aí, ó. Isso aqui embolou com a minha. Isso aí. Tchau, tchau.